Esse foi o sexto dia da viagem, nesse dia ficamos no centro de Montevideo, passeamos com aquele ônibus turístico que percorreu a cidade inteira, pudemos presenciar vários prédios históricos como esse aí da prefeitura, onde tem um mirante que logo mais a gente vai apresentar um vídeo. O passeio foi bem legal, a cidade é muito bonita, tivemos oportunidade de passar, por exemplo, como nessa foto no Parque Rodô, em diversos lugares a gente teve a oportunidade de estar passeando, conhecemos o estádio também de futebol, Centenário, onde tem um museu que também tivemos a oportunidade de ver a Taça do Mundo aí, é uma réplica, e conseguimos entrar aí também onde é o gramado, nesse dia estava muito calor, olha a temperatura, 35 graus, estava quente, quente, e aí na volta a gente entrou no ônibus na parte de baixo onde tinha um ar-condicionado. E aí, vamos almoçar onde? Fome, fome. Almoçar onde? Preciso manter a minha... Vamos procurar almoçar, gente? Eu acho que é ali, ó, vem comigo. Vamos lá. Como é o nome do mercado aqui, Adilson? É... Del Porto. Mercado Del Porto, vamos aí, vamos almoçar aqui. Vamos lá. Aqui, cá. Aí, aí na frente, do lado esquerdo, eu acho que é o lugar que a gente vai almoçar. É, não foi? Acho que foi aqui, ó. Achou o lugar que eu almoçar agora, então? Ó. O que que é isso? Ó. Ô, louco! E eu robinho na água. Na água. Olha isso. Daqui a pouco vai sair o rango lá. A gente ainda quase pronto. Como é que é o lugar? Roubos. Como é que é o nome do lugar aqui, ô? Roubos. Não, não. Mercado. Mercado. Mercado Del Porto. Mercado Del Porto. Olha os caras tristes aí, ó. Capaz de comer, ó. Todo mundo triste, ó. Olha lá. Tomando vinho, ó. Olha lá, olha lá. Olha a cara dos caras tristes de novo. Olha lá, olha lá. Eita, nossa. Tá na segunda garrafa de vinho. Como é que conseguiu a segunda? Foi pego da mesa do lado, que tomou só uma taça e deixou. Aí nós pegamos emprestado. O que é que é que é que é que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.